POD CAVERNA Olá galera, está começando mais um POD CAVERNA, o ruteco do POD CAVERNA Estamos aqui com o Diego Arnstein Cláudio Daniel E o Marquinho Está fazendo o ano sabático dele Daqui a pouco ele vai encarrar na gente Eu estou sendo médium Marquinhos Marquinhos está de volta em breve, então não precisa Fazer hashtag, volta Marquinhos, essas coisas todas Estará de volta aí Enfim, hoje nós vamos Bater um papo aqui, que é um papinho irmão De um outro episódio que nós fizemos Que eu vou deixar o card aqui, nós falamos já Sobre ditados populares Hoje nós vamos falar sobre superstições Um gato estranho Passar na frente da pessoa, dá sete anos de azar Passar por baixo da escada Dá azar Por que será que o Fernando colocou uma vassoura ali atrás da porta? Será que eu sou uma marvisita? Marvisita indesejável? Eu não tinha reparado Descobri o meu segredo Broca Não é mentira Bom, então é o seguinte cara O objetivo da gente ir nesse papo Não é chegar a uma conclusão exatamente Não é só meio que discutir o seguinte Por que que os ditados populares Eles passam a ter tanta força No pensamento das pessoas Mesmo hoje em uma sociedade mais moderna Uma sociedade menos Porque uma coisa é você imaginar Uma sociedade com pouca informação Hoje a gente tem um fenômeno Que é muita informação Mas pouca informação de qualidade Ou as pessoas se bastam na informação Mas não vão para além delas Até aquela outra questão Às vezes a pessoa Por exemplo Eu ouvi um músico da criança pequena Ah, você barreu o pé Não vai casar, né? É Aí a pessoa que Que bobagem Aí vem com uma vassoura E fala Não, não, não Não vai casar não E hoje em dia a pessoa Ela barra e porta o pé Porque ela não quer casar Exato Olha, até não acreditava Mas não acabou fazendo E aí, por exemplo Eu ouvi também Sobre casar essa coisa toda Tem a questão de você comer na panela Então você acabou de fazer Um prato ali Eu moro sozinho Eu não vou casar nunca Vou fazer Vou sujar prato Só fiz pra mim mesmo E comer na panela Comer na panela Também Faz o cara casar Ou, por exemplo O chinelo virado A mãe morre Cara Quantas vezes o cara voa No chinelo É como um ninja Já tive uma colega meu Que olhava assim Não, não Poxa Bota o chinelo direitinho É A deixar a porta do armário aberta Essas coisas do chinelo virado E da porta do armário aberta Eu penso no seguinte Quando você deixa o chinelo De qualquer jeito Ou a porta do armário aberta Você tá deixando a casa desarrumada Né, cara? E a tua mãe que arrumou a tua casa Ela ficava Pô, sacanagem Então, assim É uma coisa que alguém Deve ter inventado Pra falar o seguinte Se você deixar Pra criar um trauma na criança A criança fala Não, tem que deixar arrumadinha Porque senão a minha mãe Vai morrer Então, acho que eu vi por aí Esse ponto suposto Que é bem interessante Eu acho que talvez É Muitas das superstições Têm surgido Por conta Realmente disso De aquela coisa Como é que você vai Ensinar pra criança Valores, digamos Culturais De Assim Comportamento Na casa Sim, não sei isso Também vai em relação Por exemplo Ao perigo Porque Quando você é muito jovem Você tem aquela coisa Que seria imortal Sim, sim Você se machuca hoje Que aliás Se você se machuca hoje A manhã tá correndo Sim, sim É porque ela não tem Muita consciência Daquilo e tal Então, por exemplo Passar embaixo das escadas Vai ter um balde de tinta Que vai cair Pode cair debaixo do carro Vai ter um cara E aquele negócio Você passa a escada Ela tem um suportezinho No meio ali Tem que ir ali Da de uma escada Mas é Morir pra quem Tá passando E pra quem De repente Tá um ensino Exato De repente Você quer passar Uma ideia De algo útil E inteligente Mas como você Não tá conversando No mesmo nível Com a criança Você cria ali Um mito De que aquilo dali Vai ser uma Vai ter uma consequência Negativa De azar E tal Um impacto Eu diria Imaginativo Pra uma criança Talvez Seja mais impactante Do que você dizer Você passar Pode cair Um balde de tinta Na cabeça Daquele Pode cair Como pode não cair Deixa eu pintar Mesmo Eu tenho pensado Eu já vi no facebook Uma imagem Brincando Falando sobre isso A explicativa Quando você vai ser Pai ou mãe Eu vou querer Educar meu filho Explicando direitinho Como que as coisas são Aí realidade Olha só Se você não fizer isso Papai Noel vai vir Te dar uma porrada Com ele da paz Exatamente Isso aí Na verdade Eu acho que Muitos Das superstições Surgem disso Só que é o seguinte Por exemplo Não ponha sua bolsa No chão Porque vai espantar O dinheiro Não ponha sua bolsa No chão Porque esse chão É um lugar sujo O chão é um lugar Onde todo mundo Veio da rua Com o seu sapato Tá pisando Nesse chão Aqui Poucas pessoas Fazem Tem o hábito Da casa lá Do dinheiro do ar Que a pessoa bota O sapato lá de fora Que eu acho que É a coisa mais higiênica Que tem Mas o fato É que Quando você Não é que eles sabem disso Eu não sei Não é que teve um vídeo Que essa história surgiu E você Não afirmou Então o fato É que Aí você cria Uma história Você fala Não Se você botar A bolsa no chão Depois essa bolsa Você vai botar Vai pegar Vai tudo isso aqui Você tá botando Quase que a mão no chão E o chão Não é um lugar limpo Né Quando eu pensava Nesse Questão da bolsa A primeira coisa Que me veio a cabeça Que aconteceu Muito, muito, muito tempo Era Ah, você botou a bolsa No chão Então teoricamente A nova bolsa É um lugar Onde você guarda dinheiro E você tá mais propenso A alguém chegar E levar Passar a mão E levar Não, deixa de ser uma verdade Não, deixa de ser verdade Inclusive Principalmente onde nós estamos Agora O problema Que eu penso Em relação Às As superstições É quando elas Tiram a pessoa Da realidade Quando elas Levam a pessoa Para tomar Algum tipo de ação Aí eu tô falando Por exemplo Não é inspeção Exatamente Mas quando a pessoa Pega lá Vou fazer uma Ah, o cara tá com Um determinado tipo De problema Que demanda Que ele tome Algum cuidado médico Ou que ele vá Fazer uma visita médica Ou que ele tome Um remédio Ou que simplesmente Ele faça um repouso E beba bastante água Mas aí o cara Não, toma esse chazinho Aqui que vai resolver Quer dizer Isso não é exatamente Superstição Mas esse conhecimento Popular Ele acaba Às vezes induzindo Essa parte negativa Se propaga De forma errada Essa é a parte negativa E outra coisa É o fato também Do seguinte Que quando você pega E eu acho Que é muito mais difícil O processo De você educar Uma criança Arrumar o seu quarto Sim Aí Você oculta Pelo menos fácil Ah, velho Toma, vai morrer Esse parágrafo E aí Quer dizer Nesse sentido Eu acho que Isso chega a ser Uma coisa negativa Pelo medo Pelo medo Pelo medo Exatamente A gente acaba Cultivando E reproduzindo coisas Que eu acho assim Com o tempo Essas coisas Tendem a sumir E são substituídas Por outros Isso não quer dizer Que o seguinte Ah, nós estamos Uma sociedade agora Moderna E que ninguém mais Tem pensamento torto O que mais se vê Hoje em dia Pensamento torto É, inclusive Na verdade Em muitos contos Antigos Eles são baseados No medo Por exemplo João e Maria Que eles confiam Numa velha Que eles não conhecem É uma pessoa desconhecida Eles confiam nela E se tomam mal no final Isso Então Aí você Em vez de Imputir A ideia do seguinte Olha só Confia no seu pai Na sua mãe E quando você Conhecer algum estranho Esse estranho Aí você não dá trela Para ele Desde que seu pai E sua mãe Serem juntos Até o momento Que você criar confiança Aí você Transforma aquilo Em uma fábula Que vai transformar A pessoa Num medroso Sim Ou no dia Ou no dia Que a pessoa Descobre Que aquilo É uma fábula Aí Pronto Aí fudeu Porque você Não educou A pessoa Não educou Exatamente É uma coisa Que eu acho Complicável Na verdade Eu imagino Que alguns Uma dessas superstições Vaseadas Por exemplo Em doença Em cura Talvez tenha sido Que em algum momento Da história Seja qual Alguém Estava com alguma Uma coincidência Ali que bateu E aí De repente Ah vou tomar um chazinho E por alguma aventura A pessoa melhorou Mas Muito provavelmente Não por causa do chazinho Ou por causa do sei lá Do que Por exemplo Uma gripe A gripe Ela tem um ciclo De sete dias Aí o camarada Toma um chazinho Porque você precisa Se hidratar Você precisa De se alimentar Bem De repente Ele está frio E você tomou um chá Aqui o dia Que é receita Totalmente É realmente Assim Lógico A gente não quer Aqui Que as pessoas Imaginem que Agora tudo Tem que ter um conceito Científico Por trás É uma bobagem Porque a ciência Ela não tem régua Para medir tudo Exatamente Mas na medida Em que você consegue Se chega em uma sociedade Em que você já tem Determinados conhecimentos Você não pode se prender A mitos E a coisas Que não tenham Lastro De conhecimento Só porque É dito Desde sempre Agora o filme Por exemplo Você fica na dúvida Tem dois Que eu conheço Que são de alimentação Um que é Você não toma comida Quando você estiver fazendo Porque a comida vai azedar Se você estiver fazendo Você não vai com o meu azedo E o outro é o do bolo Que se a criação Antes de fazer Bolo só Entendeu? Eu acho que A questão O primeiro Eu imagino Que seja Exatamente Pela saliva Mas será que Realmente A saliva azeda Comigo? Não Mas é antigênico É antigênico De qualquer forma É antigênico Agora tem a questão Já ouvir dizer outra coisa É uma bobagem enorme Se você está Fazendo qualquer coisa E contar As coisas Não está fazendo bife Contou os bifes Vai queimar tudo Vai queimar Não faz nenhum sentido Não faz sentido algum Contou Porque o tempo Que você gastou Contando Ele quer Pode ser isso também É a primeira quantidade De bife Que você quer fazer É bom E tem outra coisa Você já falou Em alimentação Por exemplo A manga com leite Faz mal Manga com leite Faz mal Você tem uma origem Lá nos escravos E que Tinha plantação De lá As mangueiras Todas lá E aí o escravo Porque o escravo Não comia a manga Eles davam leite Para o cara lá E o cara Às vezes quando aparecia Um outro morto ali Aí para mim Morreu E na verdade Você toma vitamina de manga Vitamina de manga É manga com leite Não tem Piconete Sorvete de manga Tem leite Exatamente Tem leite de manga ali É verdade Então assim Os conhecimentos Acho que nunca devem ser desprezados Mas a gente pode Transformá-los Em curiosidades Em coisas engraçadinhas E tentar eliminar Eu acho que Do dia a dia da gente Coisas que Chegam a ser nocivas Por exemplo O fato do gato preto Dar azar Coitado do animalzinho Tem gente que mata Vai maldade A minha irmã Tem um gatinho preto lá Que chute Eu tenho um gato preto maravilhoso Carinhosíssimo Aí você vai chegar Vai que dá um azar Da porra do bichinho A pena que dá azar Como por exemplo A questão da sorte Do azar Ah eu não consegui um emprego Aí o cara quer botar um monte de Eu não consegui um emprego Com uma série de motivos Por exemplo Porque ele não era mais bem preparado Ou porque o entrevistador Não foi com a cara dele Ou porque Tinha alguém mais qualificado Que ele lá Que conseguiu um emprego Ou que seria Algum outro motivo De repente uma treta Mas não foi azar Não foi azar Ah não Foi porque Nossa eu não devia Até passar debaixo daquela escada Quando você sobe aqui Na minha casa Vem aqui Só sobre a probabilidade Só sobre a probabilidade Vai fazer uma discussão Depois sobre O que é probabilidade E como associar isso Uma coisa curiosa Primeiro Só para a gente esclarecer Isso aqui Gato preto dar azar É uma superstição Agora na concepção Do gato preto Cruzar com o ser humano É azar É azar É o fato É azar Então mais um ser humano imbecil Exatamente Aí o azar do canal É um Muito azar Trevo de quatro folhas Trevo de quatro folhas Então Eu tinha um pezinho De trevo de quatro folhas Por quê? Porque era Aquela espécie De trevo Então isso vem Com o inusitado Na verdade Se todo trevo Pelo nome até Trevo Tem três folhas Se nasceu De quatro folhas Ali É o inusitado É uma coisa Que aí Aquilo seria um sinal Do universo De que Pô Olha só Alguma coisa boa Vai acontecer com você Porque você encontrou Algo Que é raro Só que existe Uma espécie de trevo Que tem quatro folhas Isso é parte do pressuposto De que o universo Realmente vai De alguma maneira Ah não Eu vou te dar sorte Como se o universo Fosse uma entidade Que não Estou aqui pra estar Eu lembro disso Do livro Como dizia Aquele cara que foi o quarto Isso se chama paranoia Todo ser humano O universo inteiro O universo inteiro Sofre disso É verdade É verdade É aquela coisa Coitado do animal Então ativamente Era muito comum Você tinha lá um chaveirinho Que era um pezinho De coelho Você andava com aquilo ali A pata do animal Pô É cruel Cruel demais Assim Por que será Que é a pata do coelho Não sei Eu imagino que Talvez em uma determinada época Você O arco só precisava caçar Pegou o coelho Eu aproveitei Que aproveitei Todas as partes do coelho E a pata Mas subiu a pata Por quê? Ok Subiu a pata Aí você vai desencar Para dar boa sorte Mas fazer um badulak ali Vai fazer uma coisa qualquer Assim como por exemplo A ferradura O cara lá Bota a ferradura É verdade Bota a ferradura Na porta ali Aí uma vez Eu li Um negócio Cometi uma gafe enorme Foi comentar Ali no lugar Pô Quem usa a ferradura Na porta Pra dar sorte Deveria estar usando A ferradura E tal Aí o cara E o que vai fazer O cara Tinha a ferradura na porta Pô Meu pai Tinha a ferradura na porta Não Não estou falando de sua paz Especificamente Então Enfim Alguém diz Então a gente A gente é muito Também apegado Eu acho que é A questão do Do físico Então por exemplo Ah você tem uma prova Importante amanhã Aí alguém chega pra você Acende uma vela Aquela vela Quer ver com as simulações Você assimila Alguma coisa Por exemplo Eu fui fazer uma prova Estava em dia de sol E veio naquela prova Eu não vejo Quando eu estou no dia de sol Eu tiro nota boa Então Você está no dia de sol Quer dizer que É o cara que tem A cueca da sorte Pro jogo do Flamengo Exato É o objeto da sorte O Flamengo Só ganha Quando eu estou com essa cueca A cueca podre Lá Que o cara está usando Porque o jogador vai chegar perto O cara está fazendo Para cacete Então assim As pessoas fazem Mentalmente Algumas associações E que Probabilisticamente Falando sobre isso Pode dar certo Em algumas vezes Porque A probabilidade De o Flamengo Ganhar algumas partidas Mesmo que ele perca outras É grande Aí o cara acha Que aquelas que ganhou Não foi porque o time jogou bem Ou que o outro jogou mal Ou porque o jogo errou Bom Qualquer cueca Qualquer Cientificamente falando A cueca da sorte funciona Não Assim Cientificamente falando Existe uma frase Uma máxima Que é super importante Que é o seguinte Que correlação Não implica causalidade Ou seja Você Observar Dois Dois eventos Acontecendo Enfim Simultaneamente Não quer dizer Necessariamente Que um evento Causa o outro É O uso da cueca Não causou o gol Exatamente Se os golfinhos Começarem a ir embora Nessa terra Não necessariamente Nessa terra Vai explodir Exatamente A não ser que você esteja No universo De Douglas Arden Aí você já fica Com o pé atrás Por sinal Por sinal O golfinhos Vai ir embora Mas tudo Onde é que eu Salão O que é que o fogo Não é que vai ser Muito interessante Porque tem ela Até assim Até saindo Levemente da superstição Mas Realmente tem Alguns trabalhos Que mostram Por exemplo Uma relação Cara Até uma coisa engraçada Entre Que os filmes De Sei lá Nicolas Cage E acidentes De helicóptero E você vê Assim Uma correlação Entre Sei lá Número de acidentes E Eu não lembro qual era o parâmetro Mas alguma coisa Aos filmes do Nicolas Cage E realmente Nicolas Cage Fazer mais filmes Significa Vai ter mais acidente de helicóptero Tipo É Não há Não há sentido Já viu 4 horas da manhã TED Talk Tem um TED Talk Que se chama 4 in the morning É E o cara mostra Todas as quantidades De relações No mundo Que são relacionadas Que acontecem Às 4 horas da manhã Tipo Por exemplo Nicolas Tesna Descobriu A bobina Às 4 horas da manhã Enquanto Nesse mesmo dia Às 4 horas da manhã Thomas Edison Descobriu a eletricidade É tipo São coincidências Assim que acontecem Sempre às 4 horas da manhã E o cara Tipo Faz um plano gigante Tipo 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 Mas na verdade Se você Agora Olhar Para o lado racional Imaginar que o dia Tem 24 horas Você pode pegar O evento 2 horas da manhã Exatamente E colecionar Uma série de fatos Que aconteceram 2 horas da manhã Isso não significa Que as coisas Aconteceram Porque eram 2 horas da manhã Exato Mas porque Você tem Só 24 horas E o número De coisas Que acontece É tão imenso Que você tem Uma série de coisas Que podem acontecer Aquele filme Do Jim Carrey Por exemplo Qual é o número Número 21 Número 24 Número 27 Tem o número 20 Alguma coisa É Eu não me lembro Eu não me lembro Que é um filme Que é um filme Que ele faz Que tudo se relaciona Ao número 21 Não lembro qual o número Estou estudando o número 21 Então Todas as relações Do número 21 Quase tem uma Pílida de conspiração Do número 21 Existem 20 e uma notas De um dólar Que se você juntar todas Forma um desenho Existem 21 desenhos Desse no mundo Que tipo É tudo 21 É do cacete Mas é Tendo um pouco nisso Entendeu E falando Não 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 Sim Até pegando um pouco A deixa do que ele falou Essa parte de numerologia É extensa Para a superstição É tipo signo Começar com o número 13 Que vem a sexta-feira 13 No Japão Por exemplo Era o 4 Mas tem motivo É porque 4 O japonês É o mesmo pronúncio De morte Sim Então A gente não tem 4 Aí uma vez Eu vi Número 4 Eu vi uma teoria idiota Que o cara diz o seguinte Não tem aquela Tem um Um desses energéticos Que o símbolo Acho que é monster Que tem 3 É como se fosse Uma garra Que tivesse Arranhada Só que aquele Aquelas 3 garras ali Parece Você pode associar Ao número hebraico 666 Aí Ah Esse é um produto Do demônio Então Então quer dizer As associações São níveis Assim como o cara Por exemplo Vai lá e fala Uma torradeira E fala que é Jesus Cristo No outro dia Tem fila na porta do cara Para fazer procissão Para aquilo dali Porque a gente tem Essa coisa De associar Quantas vezes Quantas vezes Você olha Para determinada sombra Determinada coisa E você vê um rosto humano Ali é um nome natural Isso Tem um nome Eu não vou saber qual nome é qual Tem um nome Mas tem um nome Isso não significa Assim que nada Que a gente está invalidando Tudo Que seja Qualquer tipo de conhecimento Não científico Pelo amor de Deus É É que na verdade Se você quiser Que um conhecimento Tenha algum tipo de validade Ele pode ter uma validade Íntima para você Isso não significa Que ele seja uma validade Que você vai impor Para as outras pessoas Exato É Uma coisa que me incomoda muito Já que você falou do signo Você falou do signo Você falou do signo Você falou do signo Que quando você conhece A pessoa fala Qual é o seu signo Nossa é Signo é Eu falo o seguinte Eu não acredito nisso Mas Segundo o horóscopo Eu nasci em novembro Segundo novembro Então eu sou o escorpião Aí parece que o cara Já está me vendo Com aquela porra ali atrás E eu sou Atraído Eu sou Pô Quando eu falo que sou leão O pessoal pensa Ih é mentido E se você chega E você mente o signo Às vezes o cara fala assim Tem que eu perceber Você é isso Exato Mas você mentiu o signo Então quer dizer O que acontece Todos nós Temos a potencialidade E um monte de características Que são universais Mas que se manifestam De forma única em nós Então é fácil Eu pegar Enxergar no Diego Um cara mega inteligente Mas posso enxergar no Diego Um cara muito polido Ou enxergar no Diego Um cara carinhoso Enxergar no Diego Exato São características Todas que ele tem ali Mas Ah Mas o cara ser mais inteligente É uma característica Do signo tal Ser mais amoroso Do signo tal Do signo tal Quando ele diz O signo que ele tem Ou tiver uma característica Que melhor combina Com aquele signo Quer dizer É uma coisa que A superstição Ela se baseia Em associações Que às vezes tem uma lógica Às vezes não tem lógica alguma Mas que é um conhecimento Que foi criado Que é conveniente Para determinadas situações E não só isso Como que ele se consolida Dependendo da sociedade Pela repetição Ele vai repetindo Repetindo Mas se consolidando ali E quando você vê A gente nem sabe Por que ela acredita naquilo Mas Essas pessoas Estão muito falam Então Existe uma superstição russa Que eu vi Que é Do shot de vodka Eles bebem Realmente os russos Bebem vodka Pra cacete Em shot E toda vez que você está Num bar Você está bebendo vodka Com um amigo na Rússia Você tem que falar Alguma coisa inteligente E você bebe a vodka Aí você bate na mesa Aí você está conversando Para beber Mas antes de você beber Você tem que falar Alguma coisa inteligente E beber Entendeu Aí eu estava conversando Com um negócio Por que essa superstição Ela foi uma coisa interessante Que provavelmente Porque se o cara Não consegue falar Mais tarde Inteligente Ele está meio Muito pra cacete O cara tem controle Na verdade é o controle Porque eu falo Bom, esse cara Já não pode beber mais Já está falando bobagem ali E na verdade Assim, é exatamente Aquela questão De que determinados conhecimentos Podem ser Determinadas coisas São criadas Para coibir você De fazer determinada coisa Mas como você Ou não tem uma explicação Ou você tem uma explicação Mas a pessoa Para quem você está dizendo Não teria o nível De compreensão Daquela explicação Que você vai dar Você cria ali Um mito E esse mito Vai fazer com que A pessoa tenha medo De realizar Determinada coisa Para que não sofra Uma consequência Que é aquela diferenciação Que você estava fazendo Em off Uma coisa é um mito O mito é uma não verdade É uma coisa Que é criada E a superstição Desculpa, eu falei Tinha que falar E a superstição Ela é Algo que tem consequência Ou seja Se você fizer isso Vai acontecer isso Ou se você não fizer isso Vai acontecer aquilo Então o cara passa Em frente a determinada Ação em frente do cemitério Você tem que fazer Ação em cima da cruz Senão você vai ser possuído Por algum espírito Que está vivoando aí Não sei se tem isso Não, é Tem que ter um negócio assim Mas é interessante assim Que muitas das superstições E também dos mitos Eles têm Essa característica Sobrenatural Como se Alguma força divina Fosse capaz De causar aquilo Então É aquela história Ah Mitos Isso é bastante comum Você tem Mitologias Desde Então a grega E tudo mais Você tem sempre Alguma influência Ah não Entendeu O cara foi Lá no oráculo De Atena Porque Atena Ia guiá-lo Para vencer a guerra Contra Os espartanos Então Você vê Tem Na verdade Tipo uma superstição Dentro do mito ali Ou seja O cara acredita Que ele Vai ser guiado A uma força divina Se ele Fizer O eterno procedimento Aí Eu vou citar Uma coisa Que as pessoas falam Sobre o campeonato De futebol Baiano Se realmente Houvesse uma influência Muito forte ali Do sobrenatural No futebol O futebol Baiano Terminava em empate Terminava em empate Ninguém ganhava ali Porque Terra é mais mística Do que a Bahia Onde você tem Então assim Exatamente Uma coisa É O quanto você Entende O sobrenatural O quanto você entende O religioso O quanto você entende O místico E o que está fora Do material E você pode Entrevistar as formas Ou você pode achar Que tudo é uma grande bobagem Vai da cabeça De cada um Aliás tem uma Uma tirinha ótima Da sua internet Que é Duas crianças Rezando Uma reza pra Jesus E outra reza pra Krishna Porra Desde que começa O jogo de futebol Amanhã E todo mundo Fica atrás de um gol Faz assim Pra cima Aí a pessoa está rezando Aí de um cadinho Debaixo Está Jesus E Krishna Caindo lá Porra Pra ver Quem vai realizar Então na verdade Assim É uma projeção Que você faz Que a fé Das pessoas É uma coisa Particular Não está questionando Isso aí Não é questão Não Outra coisa É você Generalizar E achar que Ah Então Eu que não tenho Ou fulano Que não tem fé Vai se ferrar Porque eu sou Porque eu não tenho fé E tipo É Então ele é do mal Teve inclusive Isso com Gente Eu esqueci Qual report Qual report Que falava Que a moça Falou que ele Era um ateu Muito bom Ele ajudava muito Ao próximo Aí um cara Comentou embaixo Assim Do que adianta Você ter amor Ao próximo Ser ateu É Pois é Tem essas questões Né Velho É o seguinte Se você É um cristão Verdadeiro Ou Qualquer coisa Qualquer religião Verdadeira É Que a religião Tem como pressuposto É trabalhar ali O bem Das pessoas Sim Exatamente Né Não o bem De quem realiza Quem está na religião Mas o bem Universal Né Então se você Está lutando Pelo bem Lutar pelo bem É você respeitar O cara Que tem qualquer tipo De denominação Religiosa E entender As ações E as coisas Que são feitas Pelas suas Pela essência Que está ali E não Pelo Que o cara Professa Em termos de religião Ah não Então vamos lá Campeonato Cristo Não é Jesus Pô velho Não tem Não tem sentido isso Bom Eu acho interessante Realmente Existe Eu mesmo Uma diferença Entre religião E religiosidade Religiosidade É um conceito Um pouco mais Abstrato No sentido De que ele não Depende Necessariamente De uma instituição Religiosa De uma escolha De crianças É realmente Esse espírito Exatamente É esse espírito De sei lá Praticar o bem De ajudar o próximo E se você Pegar por exemplo Vamos pegar o cristianismo Que é Digamos assim O que a gente tem Mais de amostragem Dentro da população A profissão Atual Pô O que a gente tem Que está lá Para você fazer o bem Não importa quem E você ter Só lembra A vida dos Brian Só consigo Levar a vida dos Brian Então O próprio Brian Ali no filme Ele está dizendo Para as pessoas O seguinte Olha só Não me sigam Tomem consciência Das suas próprias vidas E tal Né Eu penso Que uma religião Tem que ser libertadora Não pode ser Seladora De conceitos E entender Pô cara Eu não consigo conceber Alguém Que se diga cristão Ficar aplaudindo Porque o outro Morreu na queda de helicóptero Sim Isso é uma coisa triste Para a família Isso é triste Para as pessoas Que acompanham o cara Você imagina Aquele homem Ele tinha uma mãe Que perdeu o filho dele Ele tinha uma esposa Ele tinha duas filhas Você imagina A tragédia familiar disso Né Fora O fato que De ter Milhões de pessoas Que tinham empatia com ele Né Então não pode Isso Na minha cabeça Não é cristianismo Você fazer isso Não é cristianismo Não é nada Não é ateísmo Não é cristianismo Não é budismo Não é nada Democratismo Democratismo Bom Enfim Voltando aqui Para as Para as Para as superstições Enfim O assunto aqui A gente está trazendo Justamente para a gente Pensar o seguinte Tipo Não é para dar uma resposta Para ninguém É para a gente pensar o seguinte Quando vem algum tipo De conhecimento Nesse sentido Por que que a gente faz aquilo Se você se sente bem Fazendo aquilo Beleza Não passa por debaixo da escada Mas por favor Proteja os gatinhos pretos É Não maltrato Principalmente Por favor Então assim Use seu bom senso Na hora de você cultivar Aquilo que são as suas manias As suas superstições Porque eu tenho também O Cláudio tem O Diego também tem O Rafa também tem O mais interessante é Como é que passa o seu toque Por exemplo Você está andando na rua Você não vai pisar naquela Naquela Fendazinha do tijolo Está ligado Tem isso também Não vou andar por aqui Eu estou andando com o Cláudio na rua E tem um orelhão Que ninguém mais usa O orelhão só serve Isso também para a gente desviar dele Aí você está olhando na rua O Cláudio passa por um lado Eu passo pelo outro Alguém vai dizer Que quebrou-se um elo energético Entre mil, Cláudio Porque nós passamos Entre o orelhão Que na verdade Um dos dois Tinha que passar do lado Os dois tinham passado do lado Isso é uma superstição Lógico que o objetivo Do cara Não é um objetivo maldoso É um objetivo de dizer o seguinte Pô, essa conexão Dos dois amigos É tão legal Então vamos preservar isso Mas não precisa Culpar o orelhão Ou seja O objetivo do cara Que criou o orelhão Era cortar de um orelhão Criar de desfazer amizade Desfazer amizade Ele é um cara todo orelhão E tem outra superstição Que é nesse vibe Que é assim Ah, você tem uma visita E ela entra pela porta Pra que ela possa retornar mais perto Tem que sair pela mesma porta Que ela falou E você que tem que abrir a porta É, tem isso Na porta você chega e o cara Fala assim Não, não, abre isso Senão eu não volto É Eu tenho amigos que estão assim E tem um cara Que se fosse assim A vassoura atrás da porta Qual o sentido que isso tem, né Eu acho que Talvez Seja mais psicológico Da pessoa Que tá botando a vassoura Atrás da porta Não querendo lembrar Daquele cara ali E vale a pena lembrar Assim Associações podem ser Muito cuidadosas O cálice sagrado Prova isso Com a relação da bruxa Uma coisa Você relaciona uma coisa Com a outra Exatamente Então você vai ver A bruxa Tem que ser O bruxo ou pato É, o bruxo ou pato Se tiver o mesmo peso Que o pato Eu já era Gente, eu tô sentindo Aqui uma coceira Nessa parte aqui Isso é Bom preságio Ou bom preságio Não, é o seguinte Se for na palma Da mão direita É dinheiro que está vindo Se for na palma Da mão esquerda É dinheiro que está saindo Ou seja Se você tiver A micose na mão esquerda Você vai ficar pobre E se você tiver A micose na mão direita Se você tiver A micose na mão direita Você vai ficar milionário Pô, e esse é o segredo Dessa galera aí O segredo do universo É você Bom, é feito mais Tudo lindo Enfim Se você tem alguma superstição Que você curta Que você acha legal Você fala assim Ah não, mas essa aí Pode falar o que quiser Porque eu sou supersticioso Eu não visto roupas pretas Eu só visto roupas Hoje tudo cinza Mas eu não uso roupas pretas Na segunda-feira Então escreve aí embaixo O que você acha disso E tal Lógico, cara A gente não está aqui julgando Quem tem superstição A gente tem as manias Que tem as superstições da gente Mas a gente se entende Maior do que isso Que a gente pode Não porque a gente seja melhor Não É porque todo mundo Pode pegar e questionar Os seus As coisas que estão passadas Para poder validá-las Ou para poder dizer o seguinte Ah legal, pô Isso aí é uma coisa Curiosa, engraçada Mas que não Vai defender a minha vida Beleza? Então, gente Obrigado aí Por ter assistido até agora Se inscreva no canal Se você não for inscrito ainda Compartilha esse vídeo Se você achou ele legal E a gente se vê No próximo Pote Caverna Valeu? Falou pessoal Boceirinha aqui, hein? Só para lembrar por último Não maltrate os gatinhos pretos Por favor Um filme Nem curtir Ah, foi tipo ele